A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao devocional Vida Abundante aqui no canal Vida Abundante no YouTube. E hoje eu estou aqui para fazer a você uma afirmação. Ó, anote aí. A distância entre sonhos e suas conquistas está exatamente à distância da sua disciplina. O assunto de hoje é disciplina, gente. Manter a disciplina, como vocês estão vendo aí na imagem. E esse é um tema muito difícil. Esse é um tema que todos nós temos que atentarmos para ele com muita devoção. Por quê? Porque a disciplina faz com que alcancemos os nossos objetivos. Por exemplo, ter disciplina espiritual é vital para o nosso relacionamento com Deus. Sim ou não? Seja disciplinado em todas as áreas da sua vida e isso o ajudará a obter êxito. Nas áreas em que de repente você não consegue manter a disciplina, você pode ter certeza. É justamente nessa área aí que você tem tido certas derrotas. Então entenda definitivamente uma coisa. Disciplina anda de mãos dadas com a vitória. Eu sou uma pessoa que às vezes eu penso que eu sou disciplinado. Tem tempo que eu penso que eu sou indisciplinado. Quando eu olho para o canal Vida Abundante, poxa vida, são oito anos de vídeos publicados aqui ininterruptamente. Isso quer dizer disciplina diária de gravar, de transbordar na vida das pessoas. Como eu tenho transbordado, gente? Nesses últimos oito anos eu transbordo aqui no canal Vida Abundante na vida das pessoas. Por outro lado, o ano passado eu fui completamente indisciplinado na minha vida de corredor, na minha área fitness. Pisei na bola. Então vejam, é uma luta constante. Mas a disciplina faz com que a gente vença. E a Bíblia fala de um homem chamado Daniel, você conhece ele. Fazemos até o famoso jejum de Daniel. Daniel estava na Babilônia. E mesmo lá naquele país, ele decidiu no seu coração. Não se contaminar ali com as iguarias do rei. Então, ele orava três vezes por dia. Podia estar fazendo chuva, né? Fazendo, faça chuva ou faça sol. Daniel orava três vezes ao dia. Isso é disciplina. Isso é disciplina. E aquilo deu vitória a ele. Isso é poderoso. Ou seja, manter a disciplina de exercícios físicos, por exemplo, Essa pessoa vai adquirir uma saúde diferenciada. A pessoa que mantém a disciplina de estudos se torna intelectualmente preparada. Logo, a disciplina é a chave que dá acesso a muitos lugares. Deus almeja falar conosco todos os dias. É assim desde o Jardim do Éden. Seja disciplinado. E fique mais tempo a sós com Deus. Pois esse hábito fará com que você chegue a lugares altos. Enfim, o Senhor o está chamando para um novo tempo. E a disciplina espiritual é muito importante em sua vida de fé. E fará com que você seja bem sucedido nesta jornada. Temos falado tanto dessas novidades aqui, Nesses devocionais iniciais. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar de um assunto muito importante também. Que é a distração. A distração é algo terrível. Nós temos que lutar contra ela. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai, em nome de Jesus. A pessoa este meu irmão, esta minha irmã, Senhor, e dê a esta pessoa disciplina. Ensina-a a disciplina para que ela seja bem sucedida. Meu Deus, não gostamos da disciplina. Mas ela é fundamental para alcançarmos nossos objetivos. A pessoa este querido irmão, esta querida irmã, que a quarta-feira delas, deles, seja poderoso, seja grandioso, abençoador. E por outro lado, meu Deus, ajude-nos com a nossa disciplina. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe até já na leitura bíblica. Fica com Deus.